Essa é a comunicação intuitiva com a Gamora Ela é uma cachorra de 3 anos de idade E a pedido da sua tutora Vou entrar em contato com ela Vamos ver o que ela mostra O que ela sente O que ela fala E fazer algumas perguntas da tutora ao final Agradeço também a todos os seres Que me ajudam a fazer esse trabalho E agora eu vou na minha tela mental Para um gramado Bem gostoso Com bastante sol E é daqui Que eu sempre faço as comunicações com os animais É um lugar seguro Abençoado Intencionando Todo o meu amor Com todo o meu coração Que a Gamora venha até mim E que dessa conexão Possa surgir muitas informações importantes Que vão ajudar no relacionamento Com a sua tutora E que possa também Dar mais qualidade de vida ainda Ela vem se rebolando Com a língua para fora Vem fazendo festa para mim E eu vou me abaixar Para fazer um carinho nela Muito obrigada por você ter vindo Gamora Eu passo a mão nela E a primeira informação que me vem É que ela é muito sensível Me vem uma sensibilidade corporal Pode ser que tenha a ver já Com a queda de pelo dela Mas é uma sensibilidade Ela é sensível fisicamente A pele Os órgãos Ela é muito permeável Também é o que acontece ao redor dela Mas principalmente Uma sensibilidade alta Em todo o corpinho dela Ela é uma cachorra Para ser tratada realmente Com muito cuidado Eu diria até Que ela é hipersensível Uma sugestão seria Mostrar essa comunicação Para a veterinária E me vem assim Me vem a questão Testar Testar desde shampoo Testar também Se tem alguma alergia Alguma intolerância alimentar Ambientes para ela Eu acho que vai ter que Você vai ter que ir descobrindo Até ajustar É como se ela fosse Uma cachorra delicada Sensível Que precisa de alguns ajustes Eu acho que ela vai conseguir Ter uma qualidade de vida melhor Quanta coisa né Gamora que você já me mostrou Ela fecha os olhos Concordando que Ela vai passar mais informações Vamos dar um passeio então Vamos caminhar nesse gramado Tomar esse sol gostoso Ela olha em volta Bem atenta Bem curiosa Eu sinto ela bem disposta Ela tem um senso de individualidade Ela é bem na dela Acho que isso também tem a ver Com a questão que você disse Que ela não socializa Com outros animais Que mesmo os que estão aí Hospedados Ela não se mistura Com eles Não sei se ela capte Se isso é dela Ou se ela está captando de vocês Perguntei se você já tinha ouvido Falar sobre o espelhamento Que os animais fazem É um processo Que é natural Que é o animal Começar a captar E manifestar Aquilo que ele capta Dos tutores Dos humanos Da família que ele está inserido Então eles podem captar Desde cheirar realmente Farejar os hormônios De estresse Que a gente Humano Que a gente está ali fabricando Eles sabem Quando a gente está estressado Quando a gente está com medo Quando a gente está desequilibrado Eles farejam mesmo Outra coisa é Energeticamente Eles também captam Manias Comportamentos A vibração Da nossa energia Se está alta Se está baixa Eles imitam também As doenças que a gente tem Já viu assim Às vezes o cachorro A fêmea tem um câncer de mama E a tutora também tem O cachorro O tutor roia as unhas O cachorro fica também lambendo Tem a compulsão Por lamber as patas Então eles captam Ansiedade Depressão Estresse Tudo eles captam E a boa notícia É que eles também captam Quando a gente está bem Quando a gente está equilibrado Então é uma grande responsabilidade A gente ser tutor de um animal Ser que é dependente da gente A importância da gente se cuidar Se responsabilizar Para poder ter o nosso pet Mais equilibrado possível Assim como a gente Porque eles são espelhos mesmo Assim como as crianças São espelhos dos pais Os pets também são espelhos da gente Eu quero ver se essa coisa Desse individualismo dela Se ela está espelhando de você Ou se é dela mesmo Porque os animais Eles também têm as coisinhas deles Eles têm o caminho evolutivo Para trilhar Então às vezes eles chegam Até nós A gente brinca que nenhum animal Erra de endereço Por quê? Porque tem a ressonância Sempre ali tem o nosso campo de atração A gente está enviando mensagens A todo momento Através das nossas vibrações E os animais também têm a deles Então se entrar em ressonância Com a nossa A gente vai atrair esse animal Que também de repente Tem o mesmo desafio evolutivo Que é bem parecido com o nosso Então eles vêm até a gente Ter aquela evolução compartilhada Mais consciência a gente tem disso Fica mais fácil o caminho O importante é a gente ir abrindo Esse mecanismo Que os animais fazem com a gente Quanto mais pessoas entenderem Souberem disso Mais conscientes os tutores vão ser Mais vão se conhecer Se cuidar Para fazer o mesmo com o animal Se demora Como você vê Aí você surge na minha tela mental De braços abertos Correndo assim Vindo em direção a ela Eu não intencionei mais O Jack está vindo correndo atrás Ela vê você até feliz Depois de cumprimentar De fazer festa para a Gamora Você sentou no chão Na frente dela Jack está do seu lado direito Sentou também E agora você juntou assim As pernas E abaixou um pouco a cabeça Como se você dissesse Eu estou aqui Para ajudar você A cuidar de você A fazer tudo que eu tiver Que dá o meu alcance por você Mas eu também não sei muito bem O que fazer por mim É uma sensação assim Eu não sei o que eu faço por mim Para melhorar a minha vida Mas eu sei que eu estou disposta E eu estou aqui De braços abertos Com toda a minha boa vontade E disponibilidade Para ajudar você Ela sente esse É um descompasso Isso é como a Gamora te ver Eu sinto que os florais de bar Eu sempre faço para os animais E para os tutores Para ir exatamente Construindo juntos Essa cura Do seu caminhar Com o caminhar da Gamora Eu posso fazer uma fórmula De floral para você Gamora Mostrando vidrinho de floral Ai que lindo Ele começa de repente A flutuar assim E ficou dourado Emanando luz E já o Jack falando Que quer tomar também Eles sabem né Dessa potência de cura Por mais eles atuam No nosso campo sutil Atuam na origem das emoções Trazendo muito mais equilíbrio Leveza Eu sinto você A sua energia Também com uma fragilidade Que tem um pouquinho a ver Também com a hipersensibilidade Que a Gamora apresenta A sua fragilidade Também conversa Com a hipersensibilidade dela Trazendo a questão Do espelhamento Será que existe Em você também Alguma necessidade De ir testando O que acontece com você Testar novas possibilidades Novos caminhos Novas ideias Novos tratamentos Novas descobertas Sobre você mesma Novas curas Será que não precisa De mais testes Pra você também Sair da fragilidade Assim como a Gamora Precisa de mais testes Pra achar O ambiente ideal pra ela É sempre importante O que o animal trouxer Fazendo esse paralelo Essa reflexão Pra que a comunicação Fique mais rica Pra que não fique só A gente perguntando Pro cachorro Pra saber O que o cachorro quer O que é melhor e tal Porque a gente consegue Aprofundar Quando a gente faz Essas correlações Quando a gente compara Quando a gente reflete Animais eles são ótimos Pra trazer Todos inconscientes É um grande exercício A gente conviver Com o animal E a comunicação intuitiva Ela vem como um presente mesmo Pra gente saber mais Sobre o animal Também sobre a gente E a Gamora Tá trazendo essa oportunidade Pra você Veja se você pode Experimentar coisas novas Testar novos caminhos Eu sinto que é por aí Que você vai ajudar mais a Gamora E você continua Olhando pra baixo Ela olha pra mim Um pouco preocupada Com você Essa preocupação Que eu vejo aqui Também não é saudável Pro animal Depois se você sentir Você pode dizer pra ela Que você vai olhar Pra si mesma Que você também vai experimentar Vai testar outros caminhos E que ela não precisa se preocupar Que você é a grande Dessa relação E você dá conta Dos seus desafios Fazer um paralelo também E trazer essa visão sistêmica As três leis do amor também Pra relação do humano Com o animal de estimação Essa questão de A gente se achar mãe de pet De se chamar de filho Isso tudo eu também fiz Eu ainda não tinha consciência Não tinha tido essas informações Trata o animal assim A gente reforça Pra que o animal Fique preocupado com a gente Faça ainda mais o exploramento Só que nós Enquanto humanos Nós é que somos responsáveis Por eles E não eles por nós A gente acaba inconscientemente Sem perceber Trocando de lugar Se colocando tão à disposição Ali do animal E o animal percebe Que a gente não tá dando conta Daquilo E ele pensa que Ele precisa ajudar a gente E não é assim Então fique só com o que é seu Tá Gamora Agora vamos pras perguntas Da sua tutora então Eu fui ler agora as perguntas E aí eu vi que você tinha respondido Quando eu pergunto Quem é a Gamora pra você E você respondeu Ela é minha vida Meu amorzinho Essa resposta me chamou a atenção Quando a gente diz Ela é minha vida É o meu amor É o ar que eu respiro Ele é tudo pra mim Ela fala muito Essas frases falam muito Sobre dependência emocional E também é outra coisa Muito comum Nós humanos A gente depender emocionalmente Dos animais A gente projetar Nossas carências ali Porque são seres tão amorosos Precisam da gente Dependentes Ver se você se passou Ter visto na sua infância também De dependência emocional Como foi a relação com seus pais Na infância Isso também fala muito Conta muito Sobre como a gente se relaciona Com os nossos animais Isso também é outro peso pra eles E já que a Gamora É tão hipersensível Mais forte você estiver Mais forte ela vai estar A primeira pergunta Gamora É o que eu posso fazer Pra você se sentir melhor Ela volta naquela imagem Que você tá tentada Na frente dela Com a cabeça baixa Ela pega a patinha E levanta o seu queixo Pra você olhar Pelo menos pra ela E aí ela sai da sua frente E mostra todo o gramado Que tem pra você ver Você não tava nem vendo A sua volta Você a viu Fez festa Tava muito feliz Significando que Quando você tá com ela Você tá assim Preenchida de amor Mas saiu daquilo ali Você volta de novo Pro seu mundo interno Então ela quer dizer que Você pode fazer pra ela Se sentir melhor É você cuidar de você mesma Não ficar só Mergulhada na sua dor E o que você gostaria de dizer Pra que ela possa Melhorar os cuidados com você Ela mostra um banho Bastante espuma Sabe espuma de banheira Parece aquilo Ela com a boca aberta Lindo pra fora Eu sinto que o banho Pra ela não é tão prazeroso Mas ela mostrou O tal do shampoo A espuma do shampoo Eu acho que é uma questão Que você pode depois Ir testando Ver coisas de repente Mais naturais Ou espaçar mais os banhos Pra essa questão Da queda dos pilos Inclusive é uma das perguntas Por que o seu pelo cai tanto Ela fecha os olhos Ela me traz a mesma sensação Do início Aquela questão da hipersensibilidade Ver se a gente consegue Tratar também com os forais Além de coisas mais delicadas Mais gentis com a pele dela Além de ter a coisa física Tem também a hipersensibilidade Dela geral De percepção De captação Ela é muito sensível E a pele é uma forma Dela transmitir isso E a pele é a forma Pela qual a gente Também se relaciona Com o mundo E a alimentação Vem de novo Eu sinto que ela vai Precisar ser testada Dar a dieta Mudar E fazer vários testes Até achar De ir testando De ir anotando Sabe algo bem minucioso Com muita paciência Com muito amor Um processo Que talvez não seja rápido Que seja um processo Um pouco mais demorado Vai requerer de vocês Duas Dedicação Paciência E boa vontade Pra acontecer Pra vocês acharem O ponto certo Sabe como aquele Dial Rádio Antigamente Que você virava É aquilo É você ir girando Pra um lado Girando pro outro Pra você sintonizar Qual que é a comida certa Pra ela Qual que vai ser O shampoo certo Pra ela O ponto de equilíbrio Isso Essa é a palavra Qual é o ponto de equilíbrio Da gamora Que ela é hipersensível E ela está desregulada Por isso dando sintomas Isso fica muito claro Pra mim Talvez alguns chás Também pro pelo Pra pele dela Depois o banho Mesmo chá mesmo Pra ela Pro estômago dela Coisas Me vem muita coisa natural A natureza cura E ela me traz muito isso E você gosta daí então Dos seus tutores Da rotina que você tem Ela diz que gosta Mas que ela só precisa Ser entendida um pouco melhor Esse entendida dela É a questão do dial Sabe É só sintonizar O que mais É mais correto pra ela Que é muito claro pra mim Que é uma questão só de ajuste É simples Mas não é fácil Talvez Mas eu acho que Com a sua boa vontade Com o seu amor Essa visão amorosa Primeiro lugar Para com você E ao mesmo tempo Que você vai estar testando E entrando nesse processo De ajuste com ela Você pode fazer o mesmo com você De você também ir testando Coisas novas E ajustando as coisas Dentro de você Muito obrigada Gamora Por você ter vindo Muito obrigada Jack também E eu espero que Tenha trazido respostas Muito positivas Por tudo que a Gamora trouxe